Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador João Senei, do União Brasil 44. Boa noite, presidente. Mesa, internautas, público presente aí. Eu quero encaminhar meu voto aqui para sim também. Quero dar os meus parabéns aí, Fabiano, pelo seu trabalho, pela CUFA, que você está vindo aqui em Bugassu. Uma pessoa que muitas pessoas desacreditou do seu trabalho. Desanimou no começo aí, mas você está aí presente e provando a todos. Parabéns. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Lucas da Saúde, do PSC. Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez. Eu quero aqui parabenizar e quero ressaltar aqui, vereador João Senei, que nós dois, que ganhamos as eleições, vencemos as eleições com o voto, principalmente da comunidade do Cipó, do bairro do Cipó, entramos aqui desacreditados por muitas pessoas. E alguns acham que nós não faríamos um trabalho sério, que nós nem teríamos condições de estar aqui. E está aí, vereador João Senei, a prova de que o senhor está realmente focado em querer fazer um trabalho sério. Eu quero parabenizar o prefeito. Eu nem sabia que o nome do Márcio Vera era Fabiano. Parabéns. Foi o primeiro que eu ouvi falar sobre a Cufa, e depois frequentei algumas comunidades ali no Caporredondo, no Jardim das Rosas, Jardim Irene, Macedônia, Parque Aliança. E aquele lugar, a Cufa, ela faz um trabalho gigante naquela região. A Cufa é uma associação muito séria. E eu tenho certeza que as pessoas que, na pessoa do Fabiano, e todos os colaboradores aí que fazem parte desse projeto, entendem a seriedade que tem esse trabalho. E é por isso que trouxeram para cá, e é por isso que o prefeito José Antônio resolveu acreditar. Porque as comunidades que são atendidas por esse projeto, elas realmente têm um diferencial. A gente percebe, quando você vai nas comunidades e vê que a Cufa está lá, você percebe que as famílias estão mais felizes. As famílias têm cestas básicas, têm roupa para as crianças, até produtos íntimos para as mulheres. Eu já vi isso. E fora a cultura, fora as músicas, palestras, teatro, tudo que engloba a Cufa, eu acredito muito nesse projeto. Então, assim como o município de Imbuguaçu cobra a seriedade do trabalho dos vereadores, nós vamos também, não só participar, mas cobrar que também os líderes desse projeto tenham seriedade, porque a Cufa é muito grande. A Cufa é um projeto gigante. Então, eu acredito que todos que estão de frente desse trabalho têm essa responsabilidade e sabem o peso que é representar a Cufa. E eu acredito muito. Parabéns, parabéns, vereador, e parabéns, prefeito José Antônio. Obrigado. Clebinho, vou usar a palavra. Com a palavra, o vereador Clebinho, do PV. Boa noite, presidente, mesa diretora, público presente e os internautas que nos acompanham neste momento. Quando se trata da Cufa, eu fico muito feliz em conhecer uma pessoa que hoje faz parte da Cufa, que foi aquela pessoa lá atrás que me levou até o macho velho, o Fabiano, e me apresentou, que é o Coringa, que hoje está aqui presente, muito feliz com a sua presença, com o pessoal da Casa Clã, Munir, Franklin e os demais que participam. Naquele momento, você pôde me apresentar o Fabiano, e o Fabiano pôde me apresentar um pouco do que é a Cufa. Então, fico muito feliz pela hortoga da concessão, do espaço, e saber que hoje vai ter uma entidade muito séria ali. Não que a entidade que participou ali no momento, lá em os clubes, não era séria. Mas eu espero que dê continuidade em um trabalho muito bem feito que vocês vêm realizando na cidade. E muito feliz, porque, quando se trata Cufa, a central única das favelas, eu não via ela dentro de Muaçu, e hoje eu consigo enxergar de perto o trabalho que vocês fazem, o lado humano que vocês têm, a sensibilidade de enxergar o problema do próximo. E isso vocês fazem muito bem. Vêm fazendo um trabalho excelentíssimo, com o apoio do prefeito, com o apoio também de colaboradores, que pôde estar ajudando também a ecoterapia, que foi um passo muito, muito importante que vocês deram, colaborando, ajudando aquelas crianças, aquelas pessoas que têm a necessidade de um tratamento. Então, muito feliz mesmo de conhecer o trabalho de vocês, de saber que ali é um trabalho de competência, pensando nas crianças, nos jovens, um momento ali de levar a prática, ou que seja esportiva, ou cultural, ou de um benefício até mesmo para ajudar aquelas famílias carentes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Pessoas capacitadas, pessoas competentes, pessoas que querem realmente ajudar o próximo. Então, parabéns à Cufa, parabéns ao prefeito Zé Antônio também, que cedeu e fez a concessão do espaço. Então, continue assim, e pode contar com esse vereador aqui. Que esse vereador, quando for chamado pela Cufa para participar de algum evento, de alguma coisa que venha trazer frutos para a nossa comunidade, para a nossa população, que necessita, que é carente da prática de esporte, o cultural, hip-hop, igual o Coringa vem fazendo, vem trazendo. E eu fico muito feliz de ter também, trago para vocês o dia, para ser comemorado, o hip-hop na cidade de Imbuaçu. Então, assim, pode contar com esse vereador, eu estou à disposição, e parabéns mais uma vez para o prefeito Zé Antônio e a Cufa de Imbuaçu. Muito obrigado, presidente. De nada, vereador. Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? Com a palavra o vereador Carlos Henrique Chiton, do Cidadania. O Henrique, você sabe que quando o cara não gosta, aí que pega, não é? Boa noite novamente a todos. Quero aqui na pessoa do Fabiano cumprimentar os presentes, principalmente os integrantes da Cufa. Vocês vão herdar um espaço que foi muito utilizado no passado pelo Lions Club. Eu quero na pessoa da saudosa, eterna, a dona Neuza, que fez um trabalho brilhante lá. Eu tenho certeza que a energia que está lá dentro, uma energia muito boa, muito positiva, porque ela ajudou muito essa cidade, muito. Vocês pegam um espaço no centro de Imbuaçu. Eu tenho certeza, unindo a força de vontade de vocês, a determinação de fazer as coisas acontecerem no espaço daquele, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Eu quero até convidá-los, de repente, na próxima sessão, Fabiano, que você possa fazer uso da tribuna livre, que antecede a nossa sessão, para explanar um pouquinho mais o seu trabalho. Nós aqui vereadores, a gente conhece. Apesar de não te conhecer pessoalmente, nenhum integrante da Cufa, a gente ouve falar do que vocês estão desenvolvendo na cidade. Mas essa tribuna aqui, a publicidade dela é muito grande. Talvez alguns pensam que não, mas quando se fala aqui, quase toda a cidade fica sabendo de uma maneira ou outra, seja pela internet ou seja no boca a boca. Então faço a sugestão que você, na próxima sessão, venha até essa casa aqui, explane, eu sei que 10 minutos é pouco para falar o tanto que vocês estão fazendo pela cidade de Imbuaçu. Parabéns, coloco o nosso mandato à disposição. Se caso precisar de alguma coisa, estamos lá. Um abraço. Mais algum vereador? Gostaria de discutir o projeto. Solicito ao vice-presidente dessa casa, Joaquim da Aposentadoria, que assume essa presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Sr. Presidente, Joaquim da Aposentadoria, talvez o presidente que mais assumiu essa casa aqui em toda a história, mesa composta, senhores vereadores, público presente e internauta que nos assistem. Falar da Cufa, nem precisa nem mais ver, a gente já sabe, eu tinha, no ano passado, no mês de março, mais ou menos assim que iniciei o meu mandato, eu fui até o Parque Santo Antônio, onde fui conhecer o trabalho da Cufa lá no Parque Santo Antônio, e de lá saí com oito camas hospitalares, onde foi feita a doação para o nosso município. Conheci todo o programa como funciona lá, só para vocês terem uma ideia, lá no Parque Santo Antônio funciona até com atendimento médico. Tem oftalmologista, tem atendimento médico, cesta básica, área de esporte, todo o serviço social que é feito, não só na área de eventos de esporte, mas também quando tem as catástrofes, com as enchentes, com a arrecadação de cestas básicas, com o desenvolvimento de outros trabalhos também sociais. E eu pude conhecer, assim que iniciei esse novo mandato, no ano 2021, foi uma das primeiras conquistas, foi a conquista lá junto à Cufa, que hoje tem nos 27 estados da federação, onde tem a Cufa representando, e tem o respeito hoje da imprensa, da TV Bandeirante, de alguns empresários que investem na Cufa. Então, é um trabalho sério, não precisa nem eu falar, mas o Vé me conhece muito bem, sabe que quando precisar desse vereador aqui, pode contar comigo, e só tenho a agradecer à Cufa, no ano passado, por ter ajudado o nosso hospital de Imbuguaçu, com oito câmaras hospitalares. Então, solicito aos senhores vereadores que votem sim, o meu voto nesse projeto, só vota os vereadores, o presidente não vota, mas teria o meu voto se fosse também com o voto do presidente, com certeza. Pode contar comigo, quando precisar de algum apoio da minha parte, não precisa, você tem meu telefone, já sabe onde eu moro, já me conhece muito bem, no meu bairro, na minha região, você sabe onde a gente atua, e vocês também têm atuado lá. Então, pode contar com esse vereador aqui, presidente dessa casa. Se precisar do espaço também aqui, dessa casa, é só fazer o requerimento solicitando, se vocês quiserem fazer, não só o uso da palavra aqui, mas também para a utilização, antes de vocês conseguirem instalar tudo lá e colocar tudo aquilo em prática, que há muitos anos vem sendo, estava meio abandonado. O prefeito vem aí resgatando aquelas áreas que são concedidas do município, como foi feito no terreno lá no Parque Industrial. Agora o prefeito também tem que fazer ali no Jardim São Paulo, tem um terreno lá próximo ao Rio também, que foi concedido, também a uma, foi concedida também uma empresa agora, que estava concedida uma instituição aí também, que ia fazer lá não sei o quê, não sei o quê, e não fez. Então é isso, o prefeito Zé Antônio está resgatando as áreas públicas que estavam abandonadas por algumas entidades e dando para quem realmente quer mostrar o trabalho. Então parabéns aí, Macho Velho, da Cufa, não chamo de Fabiana, meu conterrâneo inclusive é mineiro, pode contar comigo sempre que precisar. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto de número 012 do Executivo? Encerrada a fase de discussão, coloque em votação. Votação nominal, presidente. Atendendo o pedido verbal, o vereador Joãozinho do Cavalo do PTB solicita ao primeiro secretário, vereador Lucas da Saúde, que proceda à leitura do nome dos senhores vereadores. O vereador que concorda com o projeto, queira dizer sim. Caso contrário, queira dizer não. Vereador Carlinhos, sim. Professor Carlos Chiton, sim. Clebinho Jogador, sim. Edmilson Santos, sim. Professor Colle, sim. Isaías Coelho, sim. Joãozinho do Cavalo, sim. João Sené, sim. Joaquim da Aposentadoria, sim. Lucas da Saúde, sim. Engenheiro Barros, sim. Maicon Siqueira, sim. Projeto de Lei 012, aprovado por 12 votos. Encerrou aí, primeiro secretário. Dura, presidente do expediente em geral. Prosseguindo passaremos... Da ordem do dia, desculpa. Prosseguindo, passaremos para a explicação pessoal. Os vereadores que desejam fazer uso da palavra, queiram se dirigir à tribuna. Informa aos senhores vereadores que o tempo é de cinco minutos e não é permitido a parte. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o engenheiro Barros, líder do governo do PTB. Não é isso? Ficou vermelho, hein? Boa noite mais uma vez. Caquinho, aumenta um pouquinho o microfone. Baixou um pouquinho, que o Toninho tem um timbre mais forte. Não pude falar no tema livre, estava fazendo a impressão. Gostaria aqui de prestar à população o envio aqui das emendas ao município, desde o ano passado, da família Tato ao município. E começa pela assistência, aquisição de veículo, no valor de R$ 100 mil, Associação Assistência Santa Paula. R$ 100 mil, a comunidade Filadélfia, também, para aquisição de veículo. São duas entidades, que aqui, beneficiados pela deputada N. Tato, estadual. Também, o Movimento Renovador João Paulo, no valor de R$ 100 mil, que está tramitando ainda. Academia ao ar livre para o Jardim Boa Vista, no valor de R$ 40 mil, que vai ser executada neste ano ainda. Uma emenda para o esporte, outra Academia ao ar livre, também será instalada no bairro do Penteado, no valor de R$ 40 mil. Essas emendas das Academias ao ar livre já foram assinadas e estão em fase agora de execução. Também, Academia ao ar livre no Distrito do Cipó, Jardim do bairro do Califórnia também, todas elas são kits de R$ 40 mil, e tem um determinado número de equipamentos dentro desse valor para cada academia, totalizando só nas academias um montante de R$ 200 mil. Também para o desenvolvimento regional, o valor de R$ 400 mil, e também para a juventude cívica, reforma e ampliação, o valor de R$ 50 mil. O deputado também se sensibilizou com a questão do jovem, do adolescente, e mandou também uma emenda para aquisição de veículos para o Conselho Tutelar, no valor de R$ 100 mil. Também, o deputado, junto, quando eu falo família, Tato, tem um irmão também, que é o federal, deputado federal, é o Newton Tato, que também mandou uma emenda específica ao nosso pedido, no valor de R$ 300 mil para aquisição de um caminhão, um caminhão para a parte de infraestrutura. É um caminhão que tem um cesto. Ele vai atender a Semotrans, a Defesa Civil e outros órgãos que necessitam de realizar reparos e manutenção. É um caminhão com cesto elevado. Mais dois minutinhos. Também, para o desenvolvimento regional, mandou para a infraestrutura R$ 500 mil, que está aguardando o cadastramento. Saiu a emenda para este ano também. Uma emenda, é importante salientar aqui, uma emenda que já estava perdida. Ela foi empenhada em 2018, que é a reforma, tão esperada a reforma do estádio. Foi resgatado através do setor que o prefeito formou de convênios, se os meninos conseguiram resgatar essa emenda parlamentar. E ela trata na construção de uma pista de atletismo e mais a iluminação e algumas outras reformas ali do estádio no valor de R$ 700 mil. E também, o deputado, a nosso pedido até, no dia desse pedido aqui, estávamos juntos lá no gabinete do deputado, eu, meu comandante Eduardo, o secretário de Segurança Elton, e pedimos ali um valor para a aquisição de duas viaturas 4x4. O deputado destinou R$ 350 mil, que também este ano serão adquiridas essas viaturas especiais para o patrulhamento rural do município. Um montante de R$ 3 milhões, só aqui, juntando os dois irmãos no ano passado, foram R$ 3 milhões e R$ 50 mil. Só para concluir, presidente, gostaria que ficasse registrada aqui, que a população soubesse quem ajuda o nosso município e, no momento devido, faça esse peso, não é, professor Colley? Os deputados que cuidam do município, quando envia-se uma emenda parlamentar, é que o deputado tem um carinho especial pelo município e, certamente, todas essas emendas parlamentares serão executadas no ano 2022. Vão ajudar muito a administração pública. Obrigado, presidente. De nada, vereador. Mais algum, vereador? Gostaria de fazer uso da palavra na sua explicação, pessoal? Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador professor Colley, e o mesmo pode utilizar a palavra de onde se encontra devido à sua deficiência física. Obrigado, presidente. Cumprimentar o meu amigo Coringa. Coringa foi o Clebinho, jogador que me apresentou. Viramos amigo, né? Admiro o seu trabalho, te acompanho nas redes sociais. Pode cair esse idioma, mas vamos fazer, se Deus quiser. Presidente, cumprimentando a fala do meu amigo Gênero Barros, o deputado Enio Tato, em seu mandato de deputado, ele mandou para Imbuguaçu 4 milhões e 915 mil reais. É isso que é a fala do meu amigo Barros, é esses deputados que ajudaram o município que nós temos agora que retribuir. Irão aparecer aí vários e vários deputados, aqueles que aparecem, parece deputado cometa, aparece de 4, 4 anos, pega o voto daqui, somem, e nunca mais aparece, vota daqui 4 anos. O deputado Enio Tato, não, durante o mandato dele, ele vai sempre enviando e deu esse montante, 4 milhões e 915 mil reais enviado para Imbuguaçu. Ele já está preparando, né, Barros, o orçamento, próximo, fomos convidados, será em Budas Artes a discussão do orçamento, eu e o vereador Barros estaremos lá levando já os nossos pedidos para a infra, enfim. E o deputado Newton Tato, seu irmão Newton Tato, durante o seu mandato de deputado federal, mandou para Imbuguaçu 2 milhões e 651 mil, 428 reais e 57 centavos. dentro dessa emenda está o que o Barros falou, a reforma do CSU, jogador, que será bem usado e nós pretendemos trazer aí no futuro copinha, enfim, esse dinheiro será bem usado ali pelo nosso amigo secretário Douglas. Então, é esses deputados que a população de Imbuguaçu tem que retribuir com o voto, aqueles deputados que realmente ajudam Imbuguaçu. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra na sua explicação pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Nada mais havendo a tratar... Calma, pessoal. Calma aí. Nada mais havendo a tratar, agradeço ao Deus e aos presentes. Está encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado.